É fundamental continuar a apoiar a solução dos dois Estados. Só essa solução, só uma resolução pacífica deste conflito que se arrasta há tantos anos, poderá trazer a paz ao Médio Oriente. E para termos uma solução de dois Estados, temos que ter dois Estados, efetivamente. E, portanto, é muito importante o reconhecimento internacional da Palestina aqui nas Nações Unidas. A votação na Assembleia Geral foi bastante ampla, 143 países a favor do reconhecimento dos direitos da Palestina aqui e um pedido insistente ao Conselho de Segurança que volta a analisar este dossiê em breve. Eu estou convicta que, em conjunto com todos os esforços que estão a ser desenvolvidos por um conjunto de países para se encontrar uma solução pacífica, este dossiê evoluirá seguramente e esperemos que, dentro do possível, se consiga realmente encontrar uma solução que apoie esta questão, que se baseie na solução dos dois Estados. Claro que Portugal sempre repudiou o ataque do Hamas a Israel. Portugal pede a libertação incondicional dos reféns. Portugal aceita o direito de Israel à sua autodefesa. Mas Portugal tem também tido uma posição bastante clara em dizer que a população palestina não pode ser, no seu conjunto, penalizada por esta situação e que é preciso que o direito internacional e que os direitos destas pessoas sejam tomados em conta. Israel tem que cumprir a lei internacional humanitária e tem que agir dessa forma. Portanto, esperemos que, em breve, se possa encontrar a forma de juntar os esforços de paz que estão a ser feitos por vários países e encontrar um cessar-fogo que permita, de forma permanente, tentar encontrar uma solução para esta tropa paz no Médio Oriente que passa claramente pela solução dos dois Estados, sendo que um deles será seguramente a Palestina. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.